Começa a respeitar o mais ritmado do Paraná aí, porra. Ele é mesmo, Guibdj, aí é Guibdj. Daqui a pouco eu vou ter que mandar a NASA te estudar, hein, menor. E pra quem falou do menor, agora vai sustentando o barulho aí, porra. Porque o mais embrasado é o mais ritmado, o mago bruxo. Acabou de chegar, porra. Aí é Guibdj, bota pra ritmar, menor. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca o negócio aí. Então abre a gaita, Gaiteiro! Aê, DJ Ariecheli! Viemos do fundo da rota, pra conquistar as noventa capital. Esse é o mega funk da garruxada. Chato! Não te senti, DJ Ariecheli! Nós é guri do interior e nós temos uma pegada tensa, puxado e de chapéu no pique, domador de prenda. As novinha da capital se assusta com garruxão, mas a primeira galampada já remata o coração. Então galó, apaga a ló, apaga a ló, apaga a ló, apaga a ló, pra não vinha da capital. Seu tá do jeitão que tu gosta, galó, apaga a ló, apaga a ló, apaga a ló, apaga a ló, Apaga a ló é a pegada da cordona, clara e xé, ele te coloca. Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Boa, nesse é ali Tô louca com a batida clássica dos mega pra ver arado Chama Eu disse que tem Nós é guri do interior e nós temos uma pegada Tenho só puxado e de chapéu no pique Dormador de prendas, novinha da capital Se assusta com o garrochão Mas na primeira galopada já remata o coração Então galopa, 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 galopa Novinha da capital, seu tá do jeitão que tu gosta Galopa, 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 galopa Paga a galopa, é na pegada da cordeona O Tiago, o cliente, volta um galopa Paga a galopa, galopa Paga a galopa, novinha da capital Se assusta com o jeitão que tu gosta Galopa, galopa, galopa Paga a galopa, é na pegada da cordeona A galopa, 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 galopa Paga a galopa O A, N, S, L Coloca aquela batida clássica dos mega pra ver arado em brazar Chama Eu disse que tem A, I, S, L Que piranha não faz sexo, piranha faz seu bó DJ Piranha não faz sexo, piranha faz seu bó Janta, cê no bí, sou chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chereca, no pau, não para Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chereca, no pau, não para Chereca, no pau, não para Vem o lado da zona norte, bata pra nós da favela Vem o lado da zona norte, bata pra nós da favela Então, taca na tereca, taca na tereca dela Vem, taca na tereca, taca na tereca dela Vem, taca na tereca, taca na tereca dela Taca na tereca, taca na tereca dela Mas se quiser segunda chance Pra ficar comigo Chama amanhã Porque hoje eu tô difícil E assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha bução E não vai comer de novo Vai, faz, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha bução E não vai comer de novo Vai, faz, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha bução de lhe não vai comer de novo Vai fazer caramba Vai fazer nervosa Mas minha bução de lhe não vai comer Ai, 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 ai Como é essa, Magne? Fazendo gay, Magne Papai tá aqui, papai tá aqui, papai tá aqui, calma Ai, 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 ai Comatechijke, 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 comatechijke Comatechijke, comatechеличijke Na roda do MD, embrasada ela tá Na roda do MD, embrasada ela tá Ela gosta de foder Fé na maluca, piranhona, piranhuda Gosta que tu é brava, não bate, não bate, não bate com a bunda Com água, veste de frente vai, até de manhã Pó deus santa, o grave do mega no top Grayson Rodrigues, Meneves MC, é o mega funk Diretamente de Itajaí Swipe! Na roda do MD, e o brazada ela tá Na roda do MD, e o brazada ela tá Ela gosta de fuder, que é nó maluca Piranhona, piranhuda Gosta que tu é brava, não bate, não bate, não bate com a bunda, vai Gosta que tu é brava, não bate, não bate, não bate com a bunda, vai Gosta que tu é brava, não bate, não bate, não bate com a bunda, vai Gosta que tu é brava, não bate, não bate, não bate com a bunda Com a goa ver se frente vai, até de manhã Quando eu salto aoantu, o gravedo Mega no top Menschen Rodriguez, MNMS MT, é o mega funk, diretamente de Itajai Vai! América do Sertão Tô pique chefe maroando Muito bom, a peita do Flamengo Destinou a prata destacando o menorzão Ela é bandida e eu sou vilão Não tem vergonha na cara Vale pra jogar com a barra Precisa muito disso Decida pra ficar com a laçada Mas não tem vergonha na cara Não tem vergonha na cara Vale pra jogar com a barra Precisa muito disso Decida pra ficar duro Balançando com essa raba Bebe mais que o meu amor Ela é bandida Ela é bandida Ela é bandida Ela é bandida Eu pique chefe marulando bom A peita do Flamengo Destinou a prata destacando o menorzão Ela é bandida e eu sou vilão Não tem vergonha na cara Vale pra jogar com a barra Precisa muito disso Se senta pra ficar duro Balançando com essa raba É mais que o meu amor Bebe no setor Tope que chefe marulando bom A peita do Flamengo Destinou a prata destacando o menorzão Ela é bandida 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 Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o platão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance, escondido, romance, proibida, navinha, tá louca Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Ai, Calica É da voz, amiga e da boca Ai, Calica É da voz, amiga e da boca Ai, Calica A boca Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o platão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance, escondido, romance, proibida, navinha, tá louca Se descobre que eu sou uma tida, ela já tá confusa, querendo me dar Oi, oi, calica, queda pois amiguinho da boca 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 Vai na movimentação da puta Oi, desce, sua maluca, movimentação da puta Oi, desce, vai, vai na movimentação da puta Ela joga do amor pro hotel, salando felicidade Taca bunda com a sua amiga de verdade Taca bunda com a sua amiga de verdade Taca bunda com a sua amigadinha Taca, taca bunda Taca, taca, taca bunda com a sua amigadinha Taca, 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 taca bunda com a sua amigadinha Esse é teu momento, bota o bumbum pra kiká Esse é teu momento, bota o bumbum pra kiká Senta, senta e pika Senta e fica sem parar Senta, senta e fica Senta e fica sem parar Esse é teu momento, bota o bumbum pra quitar Esse é teu momento, bota o bumbum pra quitar Senta, senta e fica Senta e fica sem parar Esse é teu momento, bota o bumbum pra quitar Esse é teu momento, bota o bumbum pra quitar Senta, senta e fica, senta e fica sem parar Vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando e jogando bumbum Vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando, vai chacoalhando Vai chacoalhando, vai chacoalhando É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Faz aquela sensada e eu acho gostosinho É o nosso segredo mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem comigo Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas se eu chamar, é ela que vem até mim A essa hora é covardia, sacanagem Você sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Na ponta e flagra, só a vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você A CIDADE NO BRASIL 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 Música Olha a Maria jogando a ponta Olha a Carlinha jogando a ponta Olha a Fernanda jogando a ponta Essa menina tão doida e maluca Não, 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 não Esse DJ, esse tem selo de qualidade Esse DJ diferenciado, tá? É só vou ao nome que a concorrência já chora Aê DJ, dança pra elas caixar Aê, liga o flash do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já trezou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Aê, 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 aê Quem tá no camarote, gastando dinheiro Fazendo do baile, o verdadeiro puteiro Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do baile fez o baile de puteiro Aê, 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 aê Putaria aqui no baile, tá acontecendo Putaria aqui no baile, tá acontecendo É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Eu disse, é bunda subindo É bunda descendo, ela jogando Arrapeteu, catupando Nossa gatinho, nossa Arrapeteu, catupando no talento É bunda subindo, é bunda descendo É bunda subindo, é bunda descendo Eu catupando, desarrapeteu, ela jogando no talento A partir desse momento a putaria não tem fim, tá? Aviso pra todos os presentes Que esse dia nunca mais vai ser esquecido Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Virada de ano, eu caducando, eu agemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo É isso, é isso, deu meia noite e eu sumi Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo E aí